Os olhos dele está tudo limpo, para os olhos dele, para os cornos dele está limpo, agora para o meu não. Eu quero pegar os S3 dentro de casa que não me ajuda, não é capaz de passar um ansinho aqui no galinheiro para mim, que essa chuvarada que deu, isso aqui encheu tudo d'água, foi coisa medonha que veio aqui, virou um rio isso aqui. Aí eu falei, ó, se Vandelei, ô Vandelei, passa o mansinho para a mãe ali no galinheiro, Vandelei. Vandelei, o Sidney, o Claudinei, o Dionnei, o Rudinei, o Vone, sei lá. Para me atentar, ele sabe, mas para me ajudar, não é capaz. Aí eu falei, ó, mãe, lá está tudo limpo, está limpo os cornos de vocês, está limpo. Está limpo é os cornos de vocês que está limpo, ó. Ó, empurra a cara aqui para de vez, sujeirada que tem aqui. É, a gente mesmo, a gente tem que fazer tudo mesmo, né? Se a gente não meta os cornos para fazer, quem a gente faz? Ninguém faz! Aí depois eu cheguei em casa e disse, que a mãe fez o dia todo? Ha! Cocei. Fiquei coçando, esfolando. É, foi isso que eu fiz. Não, até plantei agora uma coisa aqui de maracujá, ó. Uma parreira, porque olha que lindo esse. Ai, que lindo. Ai, que coisa boa. A gente em contato com a natureza. Esse aqui eu quero fazer um copo de quissuco, não tem? Bem, bem forte para tomar, para me acalmar. Com maracujá. Calma, né, queridos? Eu fiz essa parreira. Aqui também nós temos a goiaba, ó. Goiabinha também, quer ver que é uma gostosa que nós comemos? Eu comi muita goiaba, quando eu era guria nova. Meu Deus! Nós enchia as blusas. Enchia as blusas de goiaba. É goiaba com bicha aí, é goiaba com tudo. Se nós tinha mesmo essas coisas de frescurada, nós só abria assim, ó. E aí, quando a gente via uma bichinha, não tem? Ah, empurrava os queixos. Essa aqui mesmo eu adoro, que é da vermelha. Hum! Coisa boa, né? Nem lavo, nega. Hum! Não precisa. Já choveu um monte, já lavou, tá linda. Ai, coisa boa. A gente planta, mas a gente tem, a gente cuida, né? E é a coisa mais querida do mundo. Uma goiabinha, um maracujá, essa natureza linda que tem mamão. Ai, coisa boa. Hum! Hum! Eu tenho que ter mais calma. Hum!